Por que de repente eu sinto como se estivessem me observando? Fênix encontrou o Polifemo, filho de Teosa e Poseidon. Brutal, selvagem e faminto por carne. Ninguém era mais temido. Ninguém. Isso está ficando bom. Fácil, sua cabeça foi bem. Fácil, sua cabeça foi bem. Fácil, sua cabeça foi bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.